Ó Vinde, enfim, eterno Deus, descei, descei dos altos céus, Deixai a vossa habitação, que a terra espera a salvação. Que o céu orvalho redentor, baixai das nuvens, ó Senhor, Germine a terra, o nosso Deus, pra que nos abra aos altos céus. Porque tardais, ó bom Jesus, em rebrilhar na vossa luz, Em treva denso o mundo jaz, trazei a luz, o amor, a paz. Ó Vinde, enfim, Senhor, a nós, ressoi no mundo a vossa voz, No mundo brilha o vosso olhar, ó Vinde, enfim, sem demorar. Como é bom agradecermos ao Senhor